Muitas mulheres me perguntam se, a partir do momento que elas pretendem engravidar, agora elas necessariamente têm que suspender esse desejo ou não. Bom, se você tem 25 anos e pretende engravidar, o ideal seria esperar um pouco essa epidemia do vírus Zika se estabelecer e aí sim iniciar o processo. Já mulheres em idade avançada, não podemos interromper o sonho de ser mãe. Portanto, use a prevenção, evite horários em que o mosquito circula mais, evite áreas com maior epidemia, use repelentes à base de caridina e DET, use roupas longas e vamos embora ser mãe. Vamos lá nas tentativas.